A notícia não foi vista com bons olhos pelos alunos de doutorado da Universidade Federal de Goiás. A gente fica pensando assim, no dia do amanhã, será que amanhã vai cortar minha bolsa? Será que amanhã vai ter verba para comprar reagente para a gente trabalhar? Porque às vezes a gente precisa fazer compra de célula, compra de reagente, solvente para trabalhar. Então, a gente fica com medo, né? Porque todo dia eles falam que tem um corte novo. Com esse corte, com essa redução, vai implicar em projetos atrasados, aumento de prazo para términos de mestrado, de doutorado, em tudo isso. A proposta de redução de recursos é do próprio Ministério da Educação, que quer disponibilizar para o ano que vem um valor menor do que já foi disponibilizado neste ano. Será 20% a menos nas verbas repassadas. E se for analisar a questão da inflação, que foi de quase 10% em 2016, este valor sobe para 30%. O corte anunciado pelo Ministério da Educação, ele atinge cerca de 20% em média das universidades federais na parte relativa ao custeio, mas na parte relativa a investimentos, a parte capital, que são recursos destinados a construções, a aquisição de equipamentos, enfim, de bens permanentes, esse corte chega da ordem de 47%. Com os cortes, as obras das novas unidades da UFG, como a que está sendo construída em Aparecida de Goiânia, por exemplo, ficarão prejudicadas e correm o grande risco de não terem a construção concluída no tempo desejado. Além disso, outros projetos seriam deixados de lado, já que sem verbas, a universidade teria que trabalhar com o regime de prioridades. Nós expandimos muito na última década, mas nós temos uma tarefa colocada no Plano Nacional de Educação, que é voltar a duplicar a universidade, uma tarefa de colocar 30% de estudantes na faixa de 17 a 24 anos nas universidades. Nós temos desafios para interiorizar a universidade, nós temos desafios para continuar a universidade pública sendo uma universidade inclusiva, de trazer parcelas significativas da população que não teve acesso à educação superior até hoje. Todos esses projetos, obviamente, vão ter dificuldade de ter sua continuidade se nós tivermos esse limite de corte. Outro grande afetado será o campo de estudos e pesquisas, como os que estão sendo desenvolvidos neste laboratório de farmácia, que está entre um dos maiores no ramo de pesquisas farmacêuticas do país. Segundo a coordenadora, as dificuldades orçamentárias não são de hoje. Há dois anos, os recursos, que já não são suficientes, sofrem cortes e isso pode implicar até no funcionamento do laboratório. À medida que nós começamos a perceber que essas fontes de recursos vão secando, nós deixamos de ter capacidade de manter os laboratórios. A manutenção de laboratórios de pesquisa de alta tecnologia é extremamente elevada e nós começamos a deixar de ter a capacidade de qualificar os estudantes. Nós não conseguimos mais gerar conhecimento, nós vamos ter estruturas de laboratórios obsoletas, em curto espaço de tempo. Se não houver algum tipo de mobilização, alguma mudança nesse cenário, para que nós consigamos voltar a ter acesso aos recursos de costeio e fomento à pesquisa.